Música Música Durante o final de semana, funcionários da Prefeitura Municipal aqui de Itapes, colocaram as proteções, os guardrail, aqui na ponte da Avenida Dom Vicente Scherer, que tanto dá acesso para o Fórum Ministério Público e Pinvest, como também para Borges de Medeiros. Esta é uma demanda que muitos moradores pediram e que vai dar mais segurança para quem circula aqui no trânsito, tanto para carros, como também para ciclistas e corredores que tem o hábito de passar aqui pela Dom Vicente Scherer, aqui em Itapes. E agora, no programa Conexão de hoje, a gente vai acompanhar como estão ficando as obras e como está esse trabalho de reparo feito aqui pela Prefeitura Municipal de Itapes. Música Scherer, que dá acesso a Borges de Medeiros e também ao bairro Pontal, a outros setores como o Fórum, o Ministério Público e que visa, né, Prefeito Silvio Rafael, dar mais segurança para o trânsito, para quem circula nessa região, que é uma região que está crescendo bastante aqui em Itapes, né? Sem dúvida nenhuma, merece atenção e, na verdade, já era um pedido antigo, né, Volteiro? E a gente faz a nossa meia-culpa aqui agora de resolver a situação. Então, visto que nós colocamos o evento e, às vezes, até por esquecimento, aí o pessoal já começou a reclamar ali do guarda-reio e já, a turma lá da obra veio aqui e já resolveu o problema. Às vezes, são coisas simples que passam no cotidiano e tu não passa batido, mas aí já está resolvido. Isso que eu queria, até estava comentando antes, Prefeito, que é uma reivindicação que chega através de um grupo que tu tem no WhatsApp, né, que é um grupo de infraestrutura, às vezes um morador que também vigia a cidade, que circula aqui na cidade, vê um fato que pode melhorar, bate uma foto, manda pra ti e tu, com essa foto, consegue integrar a equipe numa força-tarefa pelo WhatsApp, né? É uma transparência do trabalho, né? Na verdade, isso contribui. Todas as pessoas que têm acesso, né, o Facebook, o WhatsApp, acabam reivindicando e isso é uma forma automática de tu colocar no grupo e pedir porque façam. Foi pedido, tu viu ali, eu coloquei a foto da ponte sem o guarda-reio e pedi pra pessoal fazer. Logo em seguida, o Paulo já estava agendando com o pessoal, já estava fazendo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri